Olá, o meu nome é Leonor Medeiros, sou arqueóloga e presidente da direção da Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, a APAI, onde aqui nos encontramos. A APAI é uma das associações fundadoras da Comissão Organizadora para o Fórum do Património e achamos essencial estar associados a esta iniciativa desde o início para falarmos todos em conjunto como associações em nome da proteção, valorização e salvaguarda do nosso património. A APAI é uma associação que já existe desde o início dos anos 80, portanto, desde essa altura que nos dedicamos a atividades de investigação, realização de projetos de investigação, de intervenção arqueológica, propostas de classificação e uma série de outras atividades no âmbito do património industrial, que se enquadra neste âmbito mais lato do património. Apesar desta aparente especificidade que trabalhamos, é muito importante também trazermos este contributo para a mesa de debate neste próximo Fórum do Património, em que vamos debater tantas destas questões de proteção, de salvaguarda, de comunicação do nosso património. Em nome da APAI, convidamos-los a estar connosco no Fórum do Património, no próximo dia 14 de novembro, na Universidade de Aveiro, para debatermos, convivermos e pormos em cima da mesa estas questões relacionadas com o nosso património. Até lá! Legenda Adriana Zanotto